E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Donkey Kong A gente vai fazer aqui a primeira fase da Shinb Kavericks Essa fase aqui é um pouquinho difícil Aqui a gente tem umas plataformas que precisam de combustível Pra poder ficar ativa Se a gente deixar de pegar o combustível A plataforma acaba caindo e a gente morre Vou pegar o primeiro bônus aqui Mas na verdade acho que é o único bônus que tem nessa fase Agora a gente pode passar agora Aqui a gente tem que pegar esse combustível aqui Pra poder manter essa plataforma funcionando Se a gente deixar de pegar uma 1 Já tem grande chance de a gente cair e perder a vida Começar no início de novo E aí 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 Já está a finalzinha da falda já. Básico, deixa. Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!